Quero paquera Mas mamãe não libera Preciso amar Mas mamãe não libera Mamãe, 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 mamãe Eu já sou moça Mamãe, 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 mamãe Me ouça, me ouça, me ouça Será que a senhora ainda não percebeu Que aquela criancinha mimadinha cresceu Será que a senhora ainda não percebeu Que aquela criancinha mimadinha cresceu Mamãe, 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 mamãe Vou me casar É, vou me casar Mamãe, 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 mamãe Sou noiva, ô noiva, ô noiva Mamãe, 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 mamãe Eu já sou moça Mamãe, 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 mamãe Me ouça, me ouça, me ouça Já sei me cuidar, já sei me cuidar, já sei me cuidar Pode confiar Já sei me cuidar, já sei me cuidar, já sei me cuidar Pode confiar Já sei me cuidar, já sei me cuidar, já sei me cuidar Pode confiar Já sei me cuidar, já sei me cuidar, já sei me cuidar Quero paquerar, mas mamãe não libera Fiz em namorar, mas mamãe não libera Preciso beijar, mas mamãe não libera Preciso amar, mas mamãe não libera Mamãe, 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 mamãe Eu já sou moça Mamãe, 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 mamãe Me ouça, me ouça, me ouça Será que a senhora ainda não percebeu Que aquela criancinha mimadinha cresceu? Será que a senhora ainda não percebeu Que aquela criancinha mimadinha cresceu? Mamãe, 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 mamãe Vou me casar, vou me casar Tô noiva, tô noiva, tô noiva Eu já sou moça Me ouça, me ouça, me ouça Me ouça, me ouça